Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma peruca. É a minha primeira peruca e é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre isso, então eu espero que vocês gostem. Gente, eu queria muito uma lace, porque eu vejo um monte de gente postando. Parece que é cabelo de verdade, né? Tem umas que nem tanto, mas a minha cara até acharam que eu tinha pintado cabelo. No fim, depois eu acabei pintando mesmo, porque a cor da peruca até me influenciou a trocar a cor do meu cabelo, de tanto que eu amei. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês a peruca, né, a front lace que eu recebi da Dona Love Hair. Gente, perfeita, hein? O site eu fiquei louca, porque eu não sabia qual escolher. Chegou muito rápido, não foi taxado, veio perfeito, sério, gente, ó. Veio com código de rastreio, tudo certinho. Veio nessa caixinha muito linda. Então, dentro da caixinha veio a minha peruca, que eu já mostro pra vocês. E veio esse saquinho aqui com duas dessa... Tipo uma meia calça, só que pra você pôr na cabeça, né, pra esconder o seu cabelo. E veio ainda essa escovinha muito fofa pra você pentear a sua peruca. E ela é exatamente a escova que eu uso, o tipo de escova que eu uso pra pentear meu mega hair, ó. Você pode pentear aqui, ó, não enrosca. Rosca, sério, é mar esse tipo de escova, pra qualquer tipo de cabelo. E eu amei que veio junto com a peruca. A cor da minha peruca é a SNY102. Pra quem quiser procurar no site, é só escrever isso que ela aparece. E nas fotos do Instagram deles, eles sempre escrevem qual peruca a menina tá usando. Então, toda vez que vocês lerem a SNY102, é a peruca igual a minha. Ó, é que eu já usei ela uma vez, só. Só pra ver se eu ia saber como pôr, né, pra eu poder mostrar em vídeo pra vocês. Mas ela vem nessa redinha. E dentro da caixinha, ela também vem dentro desse plástico, além da redinha. E dentro dela vem esse papel aqui pra deixar, acho que no formato, não sei. Enfim, essa daqui é a cor. Olha, ela tem mechas laranjas, mechas loiras... Mechas não, né, fios. Tem uns fios meio loirinhos, uns fios meio rosinhas e uns fios laranjas. E ela é bem compridona, ó, com as pontas onduladas. Essa redinha aqui, ela fica aqui na testa. E ela vem mais comprida, então você tem que cortar. E a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi ela foi cortar bem rente aos fiozinhos. Mas ainda assim, não ficou tão rente em alguns lugares. Mas, gente, essa parte, ó, não tem segredo. Quer ver? Vou cortar um pedacinho aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aqui... É só você pegar a tesoura... E cortar bem rente, com cuidado pra não arrancar os fiozinhos. É só isso, é um tule. Aí por dentro dessa minha, ó, como ela é... Tem grampos desses lados, né, na frente e dos dois lados. E aqui tem tipo um elástico, ó, que parece uma alça de sutiã, que você prende pra regular o tamanho da cabeça. Então agora eu vou mostrar como eu faço pra colocar essa peruca. O primeiro passo é esconder o meu cabelo. E ele é bem comprido, né? Então, como que eu vou fazer isso? Vou pôr ele todo pra trás. E olha só, olha o truque. Eu sempre tenho um elástico no pulso. Então, eu vou fazer um... Prender ele baixinho aqui. Ó, um rabo baixo. Aí o cabelo que tá atrás eu vou pôr pra frente, assim, ó. Nossa, gostei, hein? Bem... Bem sene kid. Ó. O segredo é você prender de um jeito que você não fique cabeçuda. Então, no caso, eu joguei todo o meu cabelo pra cá. Daí eu vou pôr um grampo desse lado. Um grampo desse lado. E agora, esse resto do cabelo, eu vou dar mais uma volta, ó. Vou prender aqui atrás. Ó, como eu fiz. Então, tá vendo? Não ficou nada que deixe minha cabeça grande aqui. Então, agora eu vou pôr a toquinha. Pronto, gente, ó. Não fiquei com aquela cabeçona de ET, eu acho, né? Acho que não. E a orelha tem que ficar pra fora. Eu sou muito orelhuda. Sério, eu odeio a minha orelha. Mas tudo bem, o que eu não faço por um vídeo. Primeira coisa, né? Eu vou prender isso aqui. Porque eu não vou conseguir prender depois sozinha. Então, eu medi mais ou menos minha cabeça e prendi aqui no terceiro negocinho. Essa é a parte que fica na nuca, tá? A parte que fica na nuca tá aí pra vocês. E a parte da testa tá aqui. Eu vou colocar na cabeça. E eu já vou enfiar os grampos. Então, o primeiro grampo eu coloco aqui. E depois os dos lados. Tentem acompanhar, porque eu não vou conseguir explicar ao mesmo tempo. Então, ó. O grampo. Primeiro grampo aqui no meio da cabeça. Daí eu já seguro o grampo lateral, né? E vou fazer o quê? Assim. E vou prender já aqui, ó. Do um lado. E do outro lado. E agora arrumar. E agora aqui a parte de trás, ó. Eu vou puxar. Até a nuca. E pronto. Consegui. Agora a gente penteia, né? Porque ela tava guardada. É claro que não tá muito bonita, né? Tá bem armadona. Então, agora eu vou pentear. O melhor, cara, dessas perucas é que quase não cai fio. Sério. Eu acho que esses fios que estão aqui são do meu próprio cabelo. É, real. Essa é a minha escova. Deixa eu prender aqui a escova da peruca. Ó, a escova da peruca. Não cai fio, gente. Sério. Às vezes eu vejo uns vídeos de umas perucas que as pessoas vão pentear. E cai muito o cabelo. Essa daqui não cai nada. Ó. Nada, sério. Real. Que aquele cabelo era meu. Ó. Gente, sério. Ela é muito linda. Não tem aquele brilho de cabelo artificial. Olha aqui como fica, gente. Parece que é meu cabelo mesmo. Ainda mais que eu tô com a touca clara. E meu cabelo é claro. Então eu não preciso nem disfarçar, né. Mas qualquer coisa, vocês podem passar corretivo da cor da pele de vocês. Que dá certo. Outra coisa que se você for sair, você tem que colar lace com cola de lace. Eu não tenho essa cola. Aí no caso, ó. Aqui não tá grudado. Mas aí eu passaria cola. Colaria aqui. E aí, mano, ó. Perfeito. Olha isso, velho. Perfeito demais. É meu esse cabelo. Quem disse que não é meu? Como eu não tenho a cola, então... Vou deixar assim mesmo. Por enquanto, né. Eu ainda vou comprar essa cola. Porque eu amei essa ideia. De usar a peruca. Daí, ó. Olha o tamanho que ficou. Ó. Aqui, praticamente no meu umbigo, né. Na frente. A ponta dela. E atrás, ó. Quase na bunda. Daí, ó. A divisão principal dela, pelo que eu entendi, é aqui. Meio lateralzinha. Eu não sei se tem como você mudar a divisão. Então, acho que até dá. Porque você pode fazer chapinha nesse cabelo, se não for muito quente. Não tem problema. Então, acho que dá pra mudar a divisão sim, hein. Porque aí você passa a chapinha aqui, pra modelar pro lado que você quer. Ó, vamos ver. Ó, gente. Ah, não. Aqui tem uma costura, tá vendo? Então, não dá pra deixar reto. Mas dá pra deixar pro outro lado, ó. Trocar o lado. Outra coisa que dá pra fazer é penteados. Eu fiz uma chuquinha aqui, né. Essa é uma foto que eu postei no meu Insta. Assim, gente. Igual a minha cachorra. Ai, sério. Eu amo. Olha isso. Foi por isso que eu pintei meu cabelo de ruivo, gente. Porque eu me amei com essa peruca. Sério. Então, cara. Sério. Foi a melhor experiência que eu tive. Eu tive muita sorte de, na minha primeira experiência com lence, de eu ter ganhado uma perfeita desse jeito. Então, vale muito a pena comprar nesse site, gente. Porque, tipo, a qualidade é outro nível, sabe? Perto de outras que eu vi pessoas fazendo resenhas aqui na internet, que os cabelos caíam e que, tipo, era pequeno demais pra cabeça. Ou ficava embaraçando. Não, meu. Olha só. Perfeita. A Luna ali na cama. Então, é isso, gente. Essa é a minha lace da Dona Love Hair. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser conferir o que tem lá no site. E o meu código de desconto pra vocês aproveitarem bastante. Tem peruca de cabelo sintético. Eu esqueci de falar. Essa daqui é sintético. E tem peruca de cabelo natural também. Mas, sério, assim, se todas as sintéticas forem que nem essa, tá de parabéns. Real, oficial. Vou usar ela na rua, sim. O que vocês acharam? Então, é isso, gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, visitar o site da Dona Love Hair. E de me seguir no Instagram também, gente. Porque eu postei tudo primeiro lá. Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.